Tenho saudades Tenho saudades Da minha terra Tenho saudades Tenho saudades Tenho saudades Da minha terra Uma lágrima caiu do meu rosto Quando vi aquela foto antiga Eu recordo os meus amigos a minha terra Tenho saudades daquela malta tão amiga Tenho saudades Tenho saudades Tenho saudades Da minha terra Tenho saudades Tenho saudades Tenho saudades Da minha terra Eu recordo quando eu era candengue Das brincadeiras Com os meus amigos Eu recordo aquele tempo com saudade Da minha terra Vou lembrar até morrer Tenho saudades Tenho saudades Tenho saudades Da minha terra Tenho saudades Tenho saudades Tenho saudades Da minha terra Tenho saudades 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 Tenho soldado da minha terra Tenho soldado, tenho soldado, tenho soldado Tenho soldado, 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 tenho sold